Boa noite a todos, mais uma vez. Quero pedir licença das formalidades. Quero que... ... Obrigado. 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 A coagir a um trabalho que está sendo bem feito pelos vereadores. Então eu peço desculpa à população, mas tem que ser esclarecido. Entendeu? Agora eu quero falar assim do projeto da Patrol. Era tanto polêmico, todo mundo vinha aqui, criticava a gente, que o projeto estava parado, do portal e da Patrol. Nós aprovamos, ele não sancionou até hoje. Não foi sancionado, está lá parado. Queria saber o porquê que ele não fez. Ou nós aprovamos errado? Ou nós aprovamos errado, é verdade. O que é aprovado com o Jabuti no meio? É por isso que ele não sancionou. Porque se tivesse colocado o Jabuti no meio, estava sancionado. O projeto já estava em andamento. Mas é realmente o que o Paulinho, o Eduardo falou, o Lamartino. Hoje tem pessoas que estão querendo saber mais aprofundamente o que está acontecendo e não vai passar o projeto aqui despercebido, não. O projeto hoje não vamos passar despercebido, não. Tem pessoas com responsabilidade. Foi sob pressão as peruas. Foi sob pressão. Aqui sob pressão, o projeto é tudo errado, quer provar errado. Entendeu? O projeto está tudo errado, vai provar errado, não tem jeito não. Foi esclarecido pelo Paulinho aqui, ó. Entendeu? Muitas fake news. Fez fake news. Muita fake news. É isso que está acontecendo. O projeto vem errado, que era do CRAS e era do Sol Nascente. Foi discutido agora. Na quarta-feira, ele queria discutir projetos seis horas da tarde. Será que ele não sabe que a comissão se reúne duas horas da tarde? Não? Ele queria que vocês não tenham a fazeres, não? Só porque o bonitinho queria ser discutido oito horas da noite? O projeto, vocês não têm compromisso. Ou se não, a hora que estivesse na reunião, queria falar, seu vereador da comissão, vamos discutir o projeto? Ele esperou vocês irem embora para discutir o projeto, para ficar falando bonitinho hoje aqui. Ah, Ginho, pelo amor de Deus, Ginho. Vamos ainda falar que é palhaçada G5, G6. Ele que criaram o G5, G6, aí? Foi ele que criaram, podia ter votado todo mundo na chapa, independência. Podia todo mundo votar numa chapa só. Agora vem com pagar de louco aqui não, velho. Entendeu? Sobre a questão da lombada lá. Falando de lombada aqui, acho que não vai precisar de lombada não. Está tudo quebrado o asfalto. Os caras vão ter que se segurar na lombada. Vão arrumar o asfalto aí, faz a lombada. Você é louco, rapaz. Está de brincadeira comigo aqui. Mas foi feito para desvirtuar. Levar a população, peço desculpa. A gente é passivo de erro. Mas é um trabalho que está sendo bem feito. Continue, essa comissão continue trabalhando. O doutor já acabou de falar que tem mais um projeto que veio votando documento. Mas ele quer que vote um projeto votando documento? Não vai votar, não. Porque tem a comissão que hoje discute as comissões. Está certo vocês. O que é certo, é certo. Porque o projeto do aumento dos funcionários veio certo e votou. Entendeu? Mas se vinha errado, não tem como. Se ele votava errado, é um problema dele. Se ele colocava em pauta errado, é um problema dele. Deve ter os seus compromissos com alguma situação. Mas eu não tenho rabo preso, não. Quem tem rabo de palo não põe a fogueira. Entendeu? Eu não tenho compromisso com o prefeito, assim, nessa situação de chegar a um projeto hoje e não discutir e aprovar. Se era tão urgente, foi que nem o Paulinho falou. Era tão urgente. Se ele sabia que era urgente e os documentos estavam em ordem, por que não pediu urgência especial? Era facinho. Era só facinho. Mas agora vem pagar de louco aqui. O vereador pode pedir o urgente especial. Chegou um projeto hoje, pede o urgente especial. Daí a comissão vai discutir. Vem fora de uma data, vem discutir para ver se dá para entrar ou não. Entendeu? Mas vem pagar de louco querendo desfazer vocês não, velho. Não vem pagar de louco aqui não, porque aqui tem vereador que trabalha. E foi eleito pelo povo. Entendeu? Então, vamos pedir desculpa para a população aí. E vamos seguir o trâmite legal desta casa. Sobre a questão do dia do trabalhador, parabéns. É outra coisa aqui que aconteceu. Ele ia passar muita vergonha, senhor prefeito, sobre o dia do trabalhador. Como é que ele ia fazer um monte de festividade, um monte de esporte. É vôlei, futebol, é bocha. Se nós não tivéssemos montado a cara aqui para voltar, pelo menos, esse futebol aí. Futebol verão, é o que eles inventaram aí. Já pensou se não tivéssemos montado a cara? Que ele falou que não era esporte, não era prioridade. Entendeu? Já pensou? Eu queria que tivesse essas modalidades o ano inteiro. Aí você ia ver a população feliz. Aí você ia ver os funcionários tudo feliz. Tá? Entendeu? Mas aí o que acontece? Está o funcionário feliz no dia. Mas os filhos dos funcionários que têm o dia a dia para tirar a molecada da rua? Né? Não tem as modalidades, gente. Aí isso é errado você falar isso aí? É errado o vereador falar? Que não tem? Vamos esperar que agora daqui para frente que tem, então. Teve do 1º de maio, dia do trabalhador, é o dia dos trabalhadores. Funcionários, é o dia dos comerciantes, dos funcionários, dos comerciantes. É o dia deles. Mas aí você fazer um dia maravilhoso e mais 365 dias parado? Vamos colocar em prática, prefeito. Vamos colocar os secretários para trabalhar. Vamos deixar eles delegarem as situações. Entendeu? Aí sim. Daí nós vamos chegar aqui e elogiar. Quando o serviço é bem feito, vamos elogiar. Mas quando o serviço estiver a Deus da Ará, nós vamos tentar um objetivo aqui de tentar esclarecer alguma situação. Se der para voltar, tudo bem. Se não tiver, vamos correr atrás. Aonde que pode fazer voltar, de um jeito ou do outro. Tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Convido o vereador presidente.